Olá, meus queridos leitores e leitoras do blog Doces Receitas da Gabi. Hoje eu estou aqui para explicar para vocês sobre o bolo Red Velvet, um bolo que se popularizou muito, mas que muitas pessoas não fazem ideia sobre qual é o sabor, como ele é preparado e de onde veio o bolo Red Velvet. Quer saber mais? Roda a vinheta aí que eu trago todas as explicações para vocês. Então, pessoal, Red Velvet em inglês significa veludo vermelho, tá? Além da coloração vermelha do bolo, ele também tem uma textura bem aveludada. É bem gostoso o bolo Red Velvet, não é à toa que ele se popularizou tanto. Essa cor vermelha do bolo Red Velvet sugere um sabor de morango, né? Isso que na nossa mente a gente associa a um bolo de cor vermelha. Porém, o bolo Red Velvet é feito com cacau em pó, tá? Ele, na verdade, é um bolo de chocolate. Mas não é aquele bolo de chocolate que o brasileiro está acostumado, não, tá? Que é bem mais doce e tal. O bolo Red Velvet não é muito doce. Essa coloração do bolo, ela geralmente é obtida através de corantes, tá? Hoje em dia é assim. Originalmente se fazia com suco de beterraba, tá? Um suco de beterraba reduzido que dava a coloração do Red Velvet. Mas hoje em dia é bem comum as pessoas usarem corante. Também não há problema nenhum, exceto, claro, se você estiver fazendo um bolo para alguém que tem algum tipo de alergia ou intolerância à corante. O principal ingrediente do Red Velvet, que é o que dá principalmente a textura, é o buttermilk, tá? Que no Brasil é um ingrediente que a gente não tem acesso. Por isso, talvez o bolo tenha demorado tanto a se popularizar. Nada mais é do que um leite talhado. Quando a gente faz o Red Velvet, a gente pega o leite, coloca lá limão ou vinagre, espera o leite talhar e dá ali a textura do buttermilk. A gente consegue o buttermilk e consegue fazer o Red Velvet. Sem o buttermilk a gente não tem o Red Velvet, ok? Geralmente o recheio e a cobertura também chamam bastante atenção. Quem olha assim de primeira, pensa que é um brigadeiro branco, isso eu estou falando em termos de Brasil, né? Um creme de confeiteiro, mas não. De maneira geral, o Red Velvet é recheado e coberto com buttercream, tá? Que é um creme de manteiga, ou algo à base de cream cheese. A ideia é que o bolo não seja muito doce, ok? De maneira geral, esse casamento é perfeito, ok? Você tem um bolo de textura macia e de sabor equilibrado, ok? Mas o bolo Red Velvet não tem mistério. Você seguindo as receitas passo a passo, hoje em dia o que a gente tem, disponível na internet, dá pra você seguir direitinho, dá pra você fazer direitinho. Existem muitas receitas, milkshake de Red Velvet, existe pavê de Red Velvet, existe uma série de coisas, cookie de Red Velvet, e uma série de variações. Sem dúvida, é um bolo que caiu no gosto do brasileiro. Seguindo todas as instruções e você tendo esse cuidado, você consegue preparar um Red Velvet tranquilamente. Você pode também fazer adaptações, porém, pessoal, cuidado, tá? Por exemplo, um Red Velvet com um brigadeiro branco até combina, mas se você fizer, por exemplo, um Red Velvet com alguma coisa que seja muito, muito, muito diferente dele, você corre o risco de ficar um casamento meio estranho, tá? Por exemplo, vou fazer um Red Velvet, colocar uma geleia de damasco com pimenta, cuidado, tá? Por favor, cuidado, que eu já vi pessoas estragarem Red Velvet lindos com recheios ou coberturas que não combinavam muito. De maneira geral, o Butter Cream, o Cream Cheese, um chantilly vegetal, por exemplo, é fã do vegetal por conta da durabilidade, né? Claro que você fazer um chantilly a partir do creme de leite fresco é sempre uma opção melhor em termos de qualidade, mas nem sempre ser viável. São ideias que costumam funcionar bem, ok? Então é isso, espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho pra vocês sobre o Red Velvet, quais são as principais características e como que a gente faz pra se deliciar com esse tipo de bolo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa seu like e não deixa de se inscrever no meu canal. Beijos super doces da Gabi!